A safra de grãos no país deve atingir 312 milhões e meio de toneladas esse ano. É o que prevê a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. O volume representa acréscimo de 40 milhões de toneladas quando comparado à safra do ano passado. A soja, o milho e o arroz são os principais produtos e respondem por grande parte da área a ser colhida. A soja deve atingir no ano o índice mais alto de colheita, com mais de 78%. Já a estimativa do IBGE é de uma safra de grãos de 299,7 milhões de toneladas em 2023.